Olá! Não é esposa? Ai! Eu acho que a gente tá doido agora. Aham! Aham! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Não é esposo ali. Eu estou no wi-fi. Não é esposo ali. Não é esposo ali. Nossa! Que picada da água! Olá! Boa tarde! Buenas tardes! Boa tarde! Vejo as pessoas entrarem. Bom, eu tô no wi-fi. Não sei se tá boa a conexão. Me avise se tiver. Se o meu microfone falhar de novo, me avisa. Bom, eu vim aqui pra falar do esqueleto e traje típico. Ai! Que emoção! Nossa Senhora! Deu muito trabalho. Ateliê Monarca foi incrível comigo. Eu sou muito chata pras coisas e eu tava com muito medo de não dar certo. A gente tinha um tempo muito curto. Acho que foi questão de que... 15 dias eles fizeram. E ensaiamos. Deu tudo certo. Mas... Não dá pra descrever. A sensação de quando eu abaixei. Abri o pássaro. E a Venezuela toda gritou. Nossa! Meu Deus! Muito bom! Muito bom! Agora eu vou ler um pouco... De perguntas por aqui. Vai! Mande perguntas. Porque minha bateria vai acabar. E o wi-fi também. Então... E eu preciso dormir. A gente ganhou... A noite... A tarde e a noite de folga hoje. Porque merecemos. A gente dormiu apenas duas horas essa noite. Então... Eu já vou tirar essa maquiagem. É uma cor que fiz, hein? Tô com dó de tirar a luz. Tem muito. Tá. Perguntas. Vamos lá. Gente, muito obrigada. Pelos parabéns. Sério. Perguntas. Marjorie dá spoiler do seu vestido pra final. Não. Ah não, gente. Mas eu já falei na outra live. É... Vai ser do jeito que eu gosto. Justo. Pelado. Com brilho. Essas coisas. Vai ser vestido... Vai ser do Elcio Zinho. Tá? De Minas Gerais. E ele também... Fez exatamente do jeito que eu quero. Eu sou muito chata. Muito chata também. Pra minhas coisas que eu vou fazer. Ele até veio... Veio não. Foi pra São Paulo. Prova em mim. Ele nunca fez isso. Ele fez. E vai ser bonito. Mas eu quero perguntas sobre hoje. Por favor. Muito obrigado. Ah, vocês estão me dando coisas boas. Posso agradecer. Mas já que não tem perguntas... Vou sair. Nerva aí. Tô aqui. Tô aqui pra te ver. Tinha imagem de Marcelo Sotomada. Ai, que legal. Ai, gente. Eu tô com coisa. Tô com sensação de ser a próxima Miss Grande do Internacional. Olha, Deus te ouça. Eu vou ver que eu tô ralando muito pra conseguir. Vamos ver se rola. Seval já. Tinha imagem de Marcelo Sotomada.